Salve meus irmãos cruzequenses, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Cássio foi a primeira contratação da nova gestão do Cruzeiro. O goleiro foi anunciado nesta terça-feira como o novo goleiro da Raposa. Nas redes sociais, Ronaldo Fenômeno, ex-dono do clube, curtiu algumas publicações que o Cruzeiro fez em uma rede social, sobre o anúncio do goleiro. Há pouco menos de um mês, o Cruzeiro está sob nova gestão. Ronaldo vendeu o clube para o empresário Pedro Lourenço. Pedrinho prometeu chegada de reforços para ventilarem o elenco. O primeiro a ser anunciado foi Cássio, ex-goleiro do Corinthians. O jogador assinou um contrato de três anos com o Cruzeiro. Edu Dracena, diretor técnico do Cruzeiro, também garantiu que o clube não parará em Cássio. O diretor disse que haverá outros reforços para o restante da temporada. Ronaldo e Cássio são ídolos do Corinthians. O fenômeno deixou a equipe em 2011, um ano depois o goleiro chegou ao Timão. Cássio chegou ao Cruzeiro nessa semana e treinou pela primeira vez nesta quinta-feira. Apesar de já ter assinado com a Raposa, o goleiro só poderá ser inscrito após a reabertura da janela de transferências no Brasil, no dia 10 de julho. Deixe seu like e até a próxima!